Música Fala galera do Youtube Aqui é o Fernando do canal Mix Vamos aqui no Tibagi fazer mais um vídeo aí galera Tibagizão Ae dia mais lindo Vamos aí galera, vamos fazer mais um vídeo aí pra vocês Beleza? Vamos embora pro vídeo Música Ae galera, já apoiamos aqui no lugar que a gente vai pescar aí Eu e o Bruno, e aí Bruno E aí Vamos encher o servador né galera Pra nós poder Ganhar o bicho na água Ae galera, vou dar uma abastecida nele aqui Um pouquinho de Quellerinho aí Um tratinho pros peixes Apanhando um pouco aí, ver se chama O Piauzinho Mas é um peixe gostoso de pescar Puta, minha Piauzinha Uma delícia Ae galera, o servadorzinho Ae tá na metade Tá apanhando o bicho na água aí Já que nós voltamos aí Ae galera, a varinha já tá Jogado já na água Tudo, escadinha O do Bruno já até O lambari já comeu a isca dele O servador já tá na água Tamo aí galera, agora é só esperar Ver se o bicho vai bater Batendo aí Mas já traz aí pra vocês aí, beleza? É galera, tamo aí ó Mais um dia De luta Tem uma sombra aqui galera A imagem tá meio escura Tem uma sombra boa aqui Tamo aí galera Nós espera O varinho tudo na água Tá tratando bem Do lugarzinho aqui Nós vamos A gente tá esperando aí pra ver É isso aí galera Queria mandar um abraço aí Lá pro O Guilherme O Guilherme Bessa lá Do canal do Youtube lá O Guilherme tá comentando Meus vídeos aí Dando força lá Valeu aí cara Muito obrigado aí Tamo junto aí Vou mandar um abraço Pra você aí Pessoal aí Pra se inscrever no canal dele lá Pra pescaria boa lá Deve dar uma força pra ele lá Valeu galera Será que nós voltamos aí Ae galera O Bruno bateu um piauzinho lá Vamos ver aqui O tamanho do piau Que ele vai tirar ali Vai lá Bruno Agora tem que tirar Opa Olha o meu monito aqui Puxando Nossa Choriguinha tem o Bruno Mano Pega ele aí Bruno Como é Bruno Ô louco Tamanho de piau Bruno Olha lá galera Tamanho do piau Tá louco Caiu dentro do barco Aí sim Bruno Tamanho do piau Olha aí galera Tá puxando aqui galera Meu monito aqui ó Aí galera Pera aí Bruno Pera aí Bruno Pera aí galera Tá puxando isso aqui ó Vamos ver se eu consigo tirar um aqui também Pai posso pegar na barriga dele? Pera aí Bruno Pera aí que o pai já vai Pera aí galera Vamos ver Sai outro aqui Piau bonito O Bruno pegou hein Ai pode pegar o piau Esse mulher na barriga? Bonito hein Bruno Seu piau hein Ah vou pegar o piau Pera aí galera Vou pegar ali pra ele Já mostra aí Olha aí galera Piauzinho do Bruno aí ó Dá pra ver Bruno? Tá Acho que dá Tá muito claro Aí agora dá Tá bom Aí galera Primeiro piauzinho Vamos matar demais Já nós volta aí galera Galera Vamos ter mais um piauzinho aqui Olha como é que o bicho briga Olha como é que o piauzinho é gostoso demais hein Pegar o bichinho Olha o tamanhozinho dele É do mesmo tamanho do meu Já dá uma briga né Piauzinho da hora Não dá pra ver direito Aê Dá pra ver Mostra Tá vendo aí galera Tá dando pra ver Olha galera Ó É Já levanta aí É galera Piauzinho achou Observador Tá dando nem tempo Essa com a vara Já puxa na outra Lembrando que eu tô pescando com milho E camarão Tá puxando nos dois No camarão e no milho Agora deu uma paradinha Aí ó Já começou de novo Não dá nem tempo galera Você pega uma vara na água Já Aí ó Aí não vem Eu perdi um monte de puxadas né Não sei se é o anzol Acho que eu vou ter que trocar o anzol Perdendo muito peixe Nossa Só perdi um monte Puxado Isso aí galera Já levanta aí É galera Deu uma É uma parada agora Mas rapaz Mas puxou hein Agora conseguiu pegar Foi pegando só dois Eu acho que o anzol Eu acho que deve ser o anzol O milho tá muito duro Eu não consegui arrumar o soja Aí Bruno O milho tá muito duro Eu acho que deve ser isso Eu vou ver se eu consigo arrumar a soja Se tivesse com soja aqui hoje Tinha rachado hein Mas puxou bonito hein Mas não conseguimos pegar Pegamos só dois Realmente é bom O importante é a adrenalina De tá puxando né É bom demais né Piauzinho É um peixe bom demais Pra pescar hein Rapaz Esse é o bicho é briguento hein Gostoso pescar No molinetinho De ponta fininha Vixe Galera Estamos pescando ainda galera Assim que Se pintar alguma coisa Ainda vai mostrar pra vocês aí Galera Tem mais um aqui Olha que bicho é Aí galera Quem que é aí Olha ela aí Gostudinho Peixe cachorro Olha que bicho é Estragar a pescaria Valeu galera É peixe tá bom Tava no camarão né Galera Tomar um piauzinho Olha Marinho Como é que trabalha Olha ele aí Tá bom Bater bem melhor Bem tãozinho Olha aí galera Tá vendo Mais que algum Galera e volta aí galera Pegar mais É galera Vamos deixando o vídeo por aqui O vídeo de hoje foi isso aí Se gostou Deixa o like aí Compartilha Se inscreve no canal Lá pra dar uma força Pra nós lá Pegamos Pegamos até bastante peixinho Perdi muita puxada hoje Puxou bastante Mas o vídeo é isso aí galera Deixa o like aí Se inscreve no vídeo aí Tamo junto galera Fui Tchau 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 Tchau